Então gente, achei esse vídeo aqui ensinando a fazer esse cartãozinho bem bonitinho Gente, valorizem quem faz esses balões aqui no Bubble Então olha, pra vocês verem como ele tá a noite Ó, pedi um pro papai fechar os olhinhos que tem uma surpresinha pra ele Oi gente, tudo bem com vocês? Vou tentar gravar aqui, eu e a Laurinha que tá aqui ó A Laurinha tá aqui me ajudando A gente tá aqui no quarto dela, a gente vai tentar fazer um cartãozinho de dia dos pais Minha mãe é dia dos pais e a gente vai preparar alguma coisa aqui pro papai Então nos acompanhe nesse vídeo Então gente, a gente tá aqui né, no quartinho da Laura que tá uma bagunça Separamos alguns materiais aqui que dá ali pra usar e fazer um cartão E vamos ver o que que sai daqui Vou pegar algumas inspirações da internet A Laura tá aqui no aquecimento E vamos preparar alguma coisa bonitinha Tá bom? Nos acompanhe Então gente, achei esse vídeo aqui ensinando a fazer esse cartãozinho bem bonitinho Não reparem minha mão aqui cheia de esmalte E vou tentar fazer esse cartão Tentar imitar aqui E vamos começar Tá, não, vamos fazer com azul Qual você acha melhor fazer com cor azul ou verde? Laranja mesmo? Qual que você escolhe? Azul Ixi, vamos ver se tem azul Não sei se tem azul Aqui mãe Mas esse tá meio rasgado né Acho que a gente vai ter que fazer com verde mesmo Ou preto O que que você acha? O laranja Qual que você escolhe? Ah, achei um azul Vai ser azul mesmo? Vai ser azul mesmo? Se você achar Vamos lá Primeiro a gente tem que pegar uma folha de papel Vamos lá Um branco É Tô tomando uma surra Tá, mas eu acho que vai dar certo Tô fazendo Tô copiando tudinho Tem que dar certo Não fiz certo, gente Não fiz certo Eu acabei de perceber que Era pra eu ter desenhado O coração Aqui, ó Era daqui Desse ladinho aqui pra cá Porque aí Quando eu abrisse Ia ficar um cartão assim Nessa parte aqui Aí eu fiz o que? Desenhei o contrário Desenhei o coração aqui E já tava cortando Aí Do filho ao contrário Não vai dar certo Vou ter que fazer de novo Porque aí, ó Esse é o lado que Era pra tá assim Que ia abrir e virar um cartãozinho Agora não vai dar Vou ter que fazer de novo Conseguir cortar do lado certo Ó Igual aqui no vídeo Igual aqui no vídeo Vai ficar assim Agora vai Ai, gente Ó Depois de Mil horas depois Eu consegui aqui, ó Tá com alguns errinhos Mas Na medida do possível Ficou super bonitinho Agora eu vou colocar a Laura Pra escrever aqui dentro Vou colocar a Laura Pra escrever alguma coisa Aqui nesse cartãozinho E, né? Papai, te amo E tá prontinho Bem lindo E tá prontinho E tá prontinho E tá prontinho E tá prontinho Dá um sorrisão pra cá Dá um sorrisão pra cá Mostra aqui, ó Mostra aqui a cartinha Que você escreveu Papai Fala, papai, tia Papai, tia Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Essa carta, mãe Então, gente Olha aqui, ó A Laurinha fez O cartão Ela escreveu, ó Eu coloquei a frase ali, né? Pra ela copiar As letrinhas Porque, né? Ela não é uma bebezoca O maternal Não é uma bebezoca, né? Mas pra mim Sempre será E ainda não sabe escrever, né? Aí eu fiz a frase, né? Papai, eu te amo Laura, né? Falei pra ela escrever O nome dela no final E ela fez Aí ficou super bonitinho, ó Com algumas falhezinhas Por exemplo, aqui, ó O coração tá meio grande E aí Quando eu encaixo aqui Engraçado Que eu achei que o coração Tinha ficado pequeno Aí na hora de recortar Eu cortei ele meio grande Aí agora meio que A frase, né? Dá pra ver um pouquinho aqui Mas Detalhe, né, gente? Eu acho que ficou super fofo E foi isso, gente O nosso coração ficou assim Ó Achei que tá bem bonitinho, né? E amanhã Eu acho que eu vou colocar Na mesa do café da manhã Eu não sei como é que eu vou fazer Esse café da manhã amanhã Porque eu Acabo deixando tudo É sim, vem cá Vem cá É, porque assim Eu não comprei Não É dia dos pais Vem cá E aí assim Como eu deixei tudo Pra cima da hora, né? Já são mais de meia noite aqui A princesa tá aqui, ó Eu não sei como é que eu vou fazer Esse café da manhã amanhã Entendeu? Porque eu não comprei As coisas de café da manhã Mas vai ser um café da manhã simples E Hoje ele me pediu Pra fazer um bolo de chocolate Então O bolo de chocolate Tá ali prontinho A gente já comeu Mas vai ser ele Que a gente vai terminar De comer amanhã Do café da manhã, né? E amanhã Eu vou tentar acordar cedo Pra poder comprar Alguma coisa aí Do café da manhã Senta aqui no colinho da mamãe Pra você falar isso Pra nossos seguidores Então Vamos lá, gente Se você gostou Se você gostou desse vídeo Deixa o like E deixa o nosso canal Se você gostou desse vídeo Se estiver gostando desse vídeo Já deixa o seu like E se inscreva no nosso canal Como é que resiste A um pedido desse, gente? Vai lá Se inscreve no nosso canal Te amo Eu e minha ajudante Resolvemos fazer um bubble Um bubble simples, tá? Coloquei só Uns brilhinhos azuis Assim Pra não ficar totalmente puro Né? Só transparente Coloquei uns brilhinhos azuis Eu tenho uma letrinha aqui Que eu vi que é do ano passado Que tá escrito assim Melhor pai do mundo Não sei se dá pra ver Acredito que não esteja dando pra ver É... Mas vou colar aqui E vai ficar um bubblezinho Bem bonitinho Laurinha tá aqui me ajudando Pra caramba Tá bem que ela tá aqui Acordada comigo até agora Essa mulher tá fazendo tudo isso sozinha Ela tá me ajudando Ela pega Tesoura pra mim Inclusive, gente Foi a Laura que encheu esse balão Ela que encheu esse balão, sabia? Sozinha Vocês acreditam nisso? Foi você, Laurinha? Não foi você, não? Não, Fê Foi você Você Mas tu não lembra, não? Eu lembro Brincadeira, gente Fui eu que enchi esse balãozinho Agora aqui, ó Eu tô colocando Eu já coloquei, ó Eu coloquei aqui, ó Melhor Não sei se tá dando pra ver Agora eu vou colocar Pai 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 vai entrar bem aqui embaixo Gente Valorizem Quem faz esses balões aqui, né? Bubble Bubble Porque dá maior trabalho, né, gente? Vamos valorizar? Aqui, gente Como é que ficou o balão? Eu já prendi ele nessa cestinha aqui, ó Que eu já tinha em casa Vou colocar um presentinho dele aqui Só um... A gente comprou Blusa e short Laura Por que que você falou Que o presente do papai Tinha que ser roupa? Porque a roupa dele é rasgada Olha pra cá e fala Por que, Laura? Porque a roupa dele é rasgada Gente Ai, cara Eu ri muito Quando ela falou isso Que eu falei assim Laura O que que a gente vai dar pro seu pai de presente, Laura? Ai, ela Eu acho melhor a gente comprar a roupa Porque as roupas dele são rasgadas Então, o que acontece? Eu ri muito Eu ri muito na hora O Max Não sei o que ele arruma Que os shorts dele sempre rasgam Assim, embaixo Na costura Ali de baixo Entre as pernas Sempre rasga Não sei Não sei o que ele arruma, não E aí ela vê, né Os shorts dele De usar em casa Assim E ele fica usando rasgada mesmo Enfim E aí Essa foi a consideração da Laura Laurinha Pera aí Filha O que você tá fazendo? Não faz isso no bolo, filha Você tá passando Tá furando o bolo todo? Só Isso aqui é dedo dela Isso aqui é dedo dela Passou o dedo aqui Tem uns buraquinhos aqui Não sei se vocês te mostram Tudo o dedo dela Esse bolo aqui A gente vai reaproveitar Que o Max que pediu Foi o Max que pediu esse bolo Hoje Eu fiz Já comeu Enfim Vai reaproveitar Amanhã a gente vai comer de novo Esse mesmo bolinho Mas olha A gente ficou bem fofo Esse foi o cartão Que nós fizemos pra ele Agora à noite Isso aqui Ele recebeu lá no trabalho Isso aqui É o da escola O presente da escola dela O presentinho Isso aqui também foi da escola Eu vou botar tudo juntinho aqui Comprei blusa e short pra ele E vou botar aqui no meio Pra ficar bem bonitinho Eu acho que vai ficar legal Se ele rasgar Não vamos mais comprar roupa Ah é? Ele vai ficar com as roupas rasgadas? É Todas as roupas Então ali ó Dá pra vocês verem Como é que tá Tá ficando bem bonitinho Aí gente Amanhã De manhã Eu vou tentar comprar um chocolate Pra colocar ali Porque eu não comprei Né? Eu não consigo Me antecipar muito Nas minhas coisas Não comprei Então eu vou comprar Um chocolatinho Pra colocar aqui Pra ficar bonitinho E talvez aí um Alguma coisa pra Talvez não Alguma coisa pra tomar café da manhã Né? Um pãozinho Um pão de queijo Tomar um café da manhã Gostosinho Vou mostrar de pertinho Como é que tá Como é que tá ficando Super fofo Vou botar um Um papelzinho aqui Dentro Gente aqui ó Comprei esse chocolate aqui Na verdade esse chocolate aqui Eu também já tinha E Coloquei aqui E ficou assim A minha cestinha Simples e improvisada Dos pais Do papai Do papai da Laura É isso Oi gente Voltei Já tá de manhã No final Ele mesmo Deve que cobrar o pão Mas tá tudo bem Eu vou preparar o café Laurinha falou que vai me ajudar Mas Já tá brincando Eu não tô brincando Não? Já coloquei O pão de queijo aqui E vou terminar De preparar as outras coisas E aí Tchau Prontinha a nossa mesa de café da manhã do dia dos pais feita especialmente para o papai inclusive esse bolo de chocolate é porque o papai ama Laurinha tá ali ó Minha bailarina vem papai quanto tempo eu esperei chegou a minha vez essa mesa tá maravilhosa amor few hours later filha amei pronto mozão amei nosso cafezão em família ó pedi um papai fechar os dois filhinhos que tem uma surpresinha para ele que são os presentes de dia dos pais né o perfeito com tanto carinho e deu muito trabalho pode abrir o olhinho papai um dois três e oi 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 que lindo eu amei e deixa a bola aí tem bola filha amei o presente não é a bola Que amor, filha. Ai, eu amei o presente, filha. Posso abrir meu presente? Nossa, tem várias coisas aqui. Meu Deus, eu vou ver até chocolate. Opa! Seu chocolate é da mamãe. Ai, que legal. Vamos orar, agradecer a Deus. Essa aqui da mesa, pra gente conseguir. Filha, obrigado, tá? Eu amei o meu presente. Ouviu? Hein? Lá não cabe até pra orar pra comer logo. Não quis nem esperar. O papai. O papai tá com fome também. Senhor, meu Deus e meu pai, muito obrigado por este dia. Obrigado pela minha família. Muito obrigado por esse alimento. Pela oportunidade de ser pai da Laura. Pela oportunidade de ser esposo da HDI. Por todo o amor que eu tenho pela minha família. Que nunca falte o alimento da nossa mesa. E que possa se repetir esse dia comemorativo por muitos e muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos comer? Tô ouvindo. Por onde eu vou começar? Calma de lá. O que você acha que a gente pode dar pro papai? O que você falou, Laura? Roupa. 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 Por quê? Porque as roupas dele são rasgadas. Mãe, roupa, porque as roupas dele são tudo rasgadas. Cara, eu ri muito. Era tipo meia-noite. A gente tava na cama. Desculpa, filha. Show. Amei meu presente. Muito obrigado. Feliz dia dos pais pra todos os papais aí. Ser pai é bom demais. Até o próximo vídeo. Vai, Laura. Fala aqui. Feliz dia dos pais. Vem cá, tá feliz dia dos pais pro pessoal do YouTube. Feliz dia dos pais. Aê!